Quero falar agora sobre a 777. Outra informação dessa sexta-feira, de acordo com o Josimar, que é jornalista estrangeiro, a empresa norte-americana decidiu colocar à venda todos os seus clubes espalhados pelo mundo. O Standard Lied desde a semana passada já estava à venda, se essa notícia for confirmada. Vasco, Gênova da Itália, Hertha Berlin da Alemanha, Real Star da França também serão vendidos assim que pintarem propostas. A gente já sabe sobre toda a dificuldade financeira da 777, empresa que está em estado de insolvência, uma enorme incapacidade financeira. Ah, só para completar, a 777 também tem participações minoritárias no Sevilha da Espanha e no Melbourne Victory, lá da Austrália. Já Ramon Dias e Emiliano Dias, técnico auxiliar do Vasco, estão entrando na FIFA para cobrar o Cruz Maltino. Só para lembrar, eles alegam que foram demitidos pelo clube, embora o Vasco assegure algo diferente afirma que eles é que pediram demissão. Essa discussão será feita lá na FIFA e a pedida da dupla de argentinos é de R$16 milhões. Quero falar sobre um jogador que interessa ao Corinthians, ao Atlético Paranaense e agora também ao Vasco. Eric Pulga, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Ceará, também está na mira do Cruz Maltino. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atacante nessa sexta-feira. Pulga, que foi artilheiro do Campeonato Cearense e é uma das grandes atrações do futebol nordestino na atual temporada. Comprado pelo Ceará por apenas R$600 mil, que equivaleram a 40% dos direitos econômicos. Essa pessoa com quem conversei nessa sexta afirmou que o Ceará quer, por todo o negócio, R$5 milhões ou R$26 milhões. Mas nem o Vasco, nem o Atlético Paranaense, nem o Corinthians demonstraram a intenção de fazer um investimento desse tamanho. Pelo contrário, cifras são bem diferentes e se o negócio sair, vai sair por condições menores. Só para completar sobre o Vasco, falei a respeito do interesse Cruz Maltino. Nessa sexta-feira, o Pedro Martins falou sobre reforços. Pedro, que é o novo diretor executivo de futebol, disse, abre aspas, o Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências. Não estamos com os cofres cheios para fazer grandes investimentos, fecha aspas. É por isso que pensa-se, por exemplo, no nome do Pulga, que pode ser contratado por algo na casa dos 15, 16, talvez 18 milhões de reais. Nomes maiores e badalados, esses nesse momento mais complicados. Quando é que o Coutinho pode assinar? Daqui a pouco, né? Desvencilhou com o Aston Villa. Ele pode assinar. Se tem dúvida nenhuma. É fácil desvencilhar no Aston Villa, rescindir? Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque o Vasco está nesse momento só aguardando. O Vasco não faz nenhum movimento no Aston Villa. Ele faz o movimento no Coutinho. Qual é o Coutinho? O movimento que ele faz? Coutinho, você ganhava 5 milhões de reais lá no Aston Villa? Aqui não tem a menor condição disso acontecer. Mas a gente oferece aqui 30% desse valor. Coutinho. E aí? Um milhão e meio. Porra, um baita de um salário. Não é um baita de um salário? Um milhão e meio? Claro que é um baita de um salário. Então, assim. O... Coutinho quer voltar ao Rio de Janeiro. Quer voltar para jogar no Vasco da Gama. Isso é um fato. Ele já voltou para casa, inclusive. Já está em casa, né? E ele quer jogar no Vasco da Gama. Tanto é que ele já recusou algumas sondagens. Então, assim. Hoje, torcedor, hoje nós temos Felipe Coutinho engatilhado. Mas, mas, ainda depende, ainda depende da rescisão com Aston Villa. Se não sair a rescisão com o Aston Villa... Boa tarde, Andréa. Seja bem-vinda. Nada feito. Porque o Vasco não tem condições de arcar com o valor de empréstimo. Com o valor de compra. A Aston Villa comprou por 20 milhões de euros. Tem mais dois anos de contrato. Ele vende o Coutinho por 5 milhões de euros. Esquece. Esquece. Não há a menor condição disso ser feito. Ele só vem como livre no mercado. Inclusive, inclusive, ontem, durante a live, o Edmundo usou uma expressão que eles gostam muito de usar no mercado do futebol. Oportunidade de mercado. Essa é uma oportunidade. Felipe Coutinho é uma oportunidade. Ele tem que estar livre. Entendeu? São 20 milhões de torcedores, gente. Montar-se uma empresa. Claro que todo mundo bem costurado. Parcelamos 6 de 10 de 20 reais. Rafael, isso é uma utopia, né? Mas é uma conta baratíssima. Resolveria o problema. Vamos botar 15 milhões de torcedores. Cada um pagando 10 reais por mês. São 150 milhões de reais de receita. Mas não tem isso. Não tem isso. Obrigado pelo superchat, Rafa. Mas, infelizmente, isso é só uma utopia. Claramente que o Pedrinho quis dizer que a falta do apoio não vai prejudicar o dia-a-dia do clube. Maldade sua fazer malarismo de interpretação. Mesara da 777 deve ser boa. Está em dia. Eduardo, a gente pode fazer o seguinte. Você, inclusive, pode provar que eu recebo o dinheiro da 777. Mas, talvez, esse seu sorriso acabe. Quando você levantar os valores e falar assim, caralho, não recebe nada. Eu fiz uma acusação, né? Eu sou merda. Mas, enfim, não tem problema. Não vai atrapalhar o dia-a-dia? Que bom. Tomara. Tomara que não atrapalhe o dia-a-dia realmente. E que ele tenha totais condições. Porque eu acredito que a equipe dele é muito capaz. É muito capaz. Juridicamente, a gente já sabe que sim. E não é de hoje. Por que tu não fala mal de quem fez acordo com essa empresa? Então, vamos lá. William. Quantas pessoas votaram? Votaram? Pela aprovação do contrato? Pela leitura do contrato? Quantas pessoas que estavam... Isso é importante, hein? Isso é importante. Quantas pessoas que estavam no grupo de 15 pessoas, dos 15 que leram o contrato, o contrato, aprovaram, não fizeram ressalvas, e agora estão posando de bom moço. São os famosos traidores da pátria. Aqueles políticos safados de plantão. Pô, mas o... Exatamente. Eles querem só aplausos para as próprias ideias, Rafa. É bem isso. Pô, mas o Salgado investiu. Investiu o quê? Ué, ele investiu 30 milhões de reais. Mas você acha que 30 milhões de reais, que é dinheiro pra cacete! Esse dinheiro é suficiente. Fábio, tem gente que não fez segundo grau, porém vira advogado, contador, diretor esportivo, jogador técnico, enquanto está na internet. Aqui nos Estados Unidos chamamos de Keyboard Warrior. O famoso guerreiro do teclado. É isso mesmo. É o Keyboard Warrior. É isso, cara, Rafa. Você matou a pau. Você matou a pau. E aí, sabe o que me deixa muito chateado? Muito chateado mesmo? Na época da venda, ninguém que leu o contrato, nenhum dos 15, nenhum dos 15, apontou problema de insolvência da 777, risco da empresa, porra nenhuma. Todos aprovaram. Fizeram considerações normais ao contrato, mas todos, todos botaram lá o seu jamegão, a sua assinatura. Você tem coragem de mencionar o Salgado como coisa boa? É, Vasco é gigante. Você primeiro se esconde através de um nick, né? Mas enfim, deixa pra lá. O presidente Jorge Salgado foi um cara importantíssimo na gestão do Vasco. Importantíssimo. E que lá na frente as pessoas vão reconhecer como reconheceram Eduardo Bandeira de Melo, que levou um tempo no Flamengo pra ser reconhecido. Mas vambora. Vamos tocar. O que me incomoda só a Vasco Raiz e amigos é que as pessoas que não sabem não querem ouvir. O pior do burro é não querer ouvir, cara. É não querer ouvir. É o cara querer debater, você trazer o especialista, o cara que estudou pra isso. Porra, eu trouxe aqui, gente. Vamos lá. Eu trouxe aqui, por exemplo, especialistas em direito empresarial, um consultor de uma das maiores empresas do Brasil que faz o tempo todo negócios com outros fundos de investimento. Os caras deram uma aula pra nós aqui e teve gente debatendo. É sério, cara. E teve gente debatendo sem nenhum conhecimento. Claro, né? Se não concordar com você, são desentendidos. Contra o sistema SAF, não, mas se dá empresa aqui, então eu acho que descobrimos que está envolvido em um monte de coisas. E é essa empresa que você não fala. Danilo, eu acho que é importante esse teu comentário, essa tua observação. E eu já apontei aqui os casos em que ele está sendo investigado. Ponto. Então, assim, a gente não pode apontar o dedo e dizer que eles fizeram, estão sendo investigados. Fizeram, pote pra fora. A minha pergunta é, e no Vasco? Estava tudo em dia? No Vasco, efetivamente, o Vasco está com as contas em dia? Estava com os aportes em dia? Olha que absurdo. Olha que absurdo que nós estamos vivendo. Parem e pensem com a sua cabeça. Parem e pensem com a sua cabeça. Quando? Quando? O presidente Pedrinho fez o movimento, o movimento, para tirar o sócio da operação, alegando, alegando, com muita propriedade, com muitos argumentos, o risco de insolvência da empresa, o risco de inadimplência, o risco de inadimplência dessa empresa, o presidente entra com a ação e diz que não. Eu estou muito preocupado, porque o aporte de setembro, de 270 milhões, que tem correção, ele ia chegar a quase 300, não vai chegar. Não vai chegar. Isso também é no mínimo curioso, né, Jonathan Piana. Acabaram as notícias, né, é só para as pessoas pensarem. Aí ele vem a público ontem, isso para mim não entra na cabeça, mas eu vou pegar a frase do Pedrinho para que eu não possa, ah, você está inventando frase, não, não, não. Frase do Pedrinho, cadê? Aqui. Pronto. Essa foi a frase dita, olha lá. Espera o aporte de setembro? A princípio, não. Diz aqui o, a frase, ó. Com o Animinar, não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode falar melhor sobre isso. O aporte não influenciaria em contratações e estrutura de CT. Se acontecesse, se acontecesse, seria para sanar as dívidas que o clube fez. O impacto não seria o que as pessoas esperavam. ou seja, ou seja, não há necessidade na visão do presidente para o dia a dia, para operacionalizar o dia a dia. Não haveria necessidade, segundo o presidente, para o dia a dia. Porque ele não enxerga essa urgência, né? Porque seria para pagar dívidas. Mas engraçado, 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 o curioso, o curioso disso tudo é que a briga era, a briga era para ter o aporte. O aporte não pode ser feito. A briga para mudar para o modelo SAF é fugir das dívidas do associativo e ter um respiro. cara, eu te pergunto, não vai pagar dívida? Porque se você não tem um aporte que serviria para pagar dívidas, se você não tem dinheiro para o dia a dia, dinheiro não serve para nada mesmo. Não ia servir para contratar, não ia servir para investir no CT, seria apenas para pagar dívida. Agora, você nem o da dívida vai ter. Agora, essa é uma pergunta Gore Airsoft Team que eu também quero saber. De onde o clube vai ter dinheiro para o tempo todo? O dia a dia. Vai vender amanhã o Calma Paixão notícia trazida pela Atenção Vascaínos. Reparem, reparem que aqui nós damos crédito. Tem canal que não dá. Foda-se quem não dá crédito também, né? São os péssimos profissionais. E aí eu te pergunto, torcedor, aí eu te pergunto, e aí? Não vai pagar a dívida? Ou dar-se a dívida? Ontem saiu uma notícia que o Botafogo que conta inclusive com o ex-vice-presidente jurídico do Vasco lá, o Zeca Bulhões, pagou 130 milhões de reais cash para a vista. a vista. E aí? A vista de dívidas cíveis diminuindo de 430 e pouco para 303, uma coisa assim. O Rodrigo Costa não tem, isso não é engraçado, isso foi contado aqui pelo presidente Jorge Salgado e por todos que leram o contrato, simples assim. Então assim, eu estou muito preocupado com essa frase do presidente Pedrinho. Vamos voltar ao modelo antigo de buscar nos grandes vascaínos a sacolinha? Passar a sacolinha? Não sei. Só para perguntar, já vi mais de uma pessoa perguntando isso, sobre dois nomes, o que você acha? Primeiro, do Gabigol, que vai sair do Flamengo, quase certo isso, se você acha que valeria e se ele ser ídolo do Flamengo atrapalharia alguma coisa, e o Deverson, que está livre no mercado praticamente, e tem postado algumas coisas, especulado em vários times aí também, esses dois nomes, o que você acha, Edmundo? Bom, posso fazer primeiro uma brincadeira? Claro. Se eu fosse o Gabriel Barbosa, mora aqui no meu condomínio, tenho amizade com ele, eu tiraria uma foto agora com a camisa da Uber. Da Uber? É, porque ele agora passou a jogar com a camisa 99, então eu tiraria uma foto com a camisa da Uber, para meio que... Para fazer o merchan, né? Para mexer um pouco com aquela situação que eu acho que foi um pouco exagerada, da mídia e da torcida do Flamengo. É claro que são dois grandes jogadores e grandes jogadores interessam, mas a gente está com muita dificuldade financeira. enquanto a gente não tiver um novo sócio, um novo dono da SAF com aporte financeiro, dificilmente, eu acho que o Davidson é possível de contratar, é possível, você tem condições, porque é só pelo salário, ele vai sair livre do time que ele joga, do Cuiabá. Cuiabá, é. O Gabigol, não, o Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas eu acho que é um jogador que o Pedrinho precisa escutar, escutar o que ele vai ganhar, o que ele vai pedir ao mercado, caso ele não renove com o Flamengo. em 87, o Vasco tirou do Flamengo o Bebeto, que era o grande ídolo naquela ocasião. E foi um sucesso, tanto que em 89, o Vasco conseguiu o seu segundo título de campeão brasileiro. Então, cara, o mercado vai oportunizar, essa é uma oportunidade de mercado, se o Flamengo não renova com o Gabigol, daqui a alguns, daqui a dois meses, qualquer time pode assinar com ele um pré-contrato. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos. A gente não falou sobre ele ainda. O nome dele não foi, não esteve na pauta. Mas, quem foi que mandou a mensagem? Foi a Lia? Não, não foi a Lia, não. Putz, foram várias pessoas na verdade que mandaram. Não, hoje tivemos as primeiras impressões, bate-papo muito bacana. Nós estivemos presentes lá com o nosso jornalista Lini Kerbionti fazendo perguntas, participando da coletiva de imprensa. E, cara, eu vou falar para vocês, fiquei muito feliz com esse primeiro contato. O Álvaro Pachico, um cara bem sério, apesar das primeiras impressões que a gente teve na semana passada, muito risonho, muito feliz. Hoje mostrou que conhece a história do Vasco, que está muito dedicado nesse trabalho de reconstrução, de remodelação do futebol vascaíno. Falou muito sobre o que ele pretende fazer com esse time, falou que é um time ofensivo, jogando o futebol para frente, buscando a vitória em todos os momentos. Então, achei muito bacana. E, em relação ao Pedro Martins, muito parecido, um cara muito centrado, um cara muito, parece muito inteligente, falou que está tendo um ótimo relacionamento com o Pedrinho, que já estão planejando essa próxima janela de transferências. Falou, inclusive, que o intuito dele é que em 2025, no ano que vem, o Vasco já esteja competindo, pelo menos, em um torneio internacional. Então, obviamente, seria ou uma Sul-Americana ou uma Libertadores. E abriu o jogo sobre Felipe Coutinho, que ela falou que está muito, muito motivado, falou que está muito feliz em como a negociação está saindo do papel. E a gente, obviamente, fica cada vez mais motivado em ver o retorno do Coutinho para casa. A tendência é que já na próxima semana a gente possa ter um desfecho positivo dessa negociação. Bidou, o técnico Álvaro Pacheco já está regularizado no BID da CBF e poderá trabalhar normalmente no Clássico de Domingo, no Maracanã. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.